Bom, meu nome é Célia Sakurai, hoje nós conversamos sobre o Japão, como que o Japão se vê diante do mundo e a conversa foi muito gostosa, muito produtiva, me fez pensar durante a conversa também e acho que é um momento para se colocar e fazer um passo para se discutir mais vezes esse tipo de visão sobre países como o Japão. Oi pessoal, bem-vindos de novo ao nosso Quem Somos Nós, que é esse Slow Talk semanal para quem ainda tem algum prazer em conhecer, eu espero que exista muita gente ainda. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesses quase oito anos de Quem Somos Nós, vai lá no quemsomosnos.com.br, escolhe a plataforma que você achar melhor ou a que você prefere, o YouTube, o SoundCloud, o Spotify, ou então vai direto na sua plataforma. Hoje a gente encerra a série que a gente está chamando de A História do Mundo Contada pelo Oriente. Nós vamos falar do Japão, obviamente que a gente não falou nas outras três e não tem como não falar do Japão, que é a terceira economia do mundo, logo depois dos Estados Unidos e da China. Para nos orientar sobre a história do Japão e o ponto de vista japonês sobre a história, a mestre em Ciência Política pela USP e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, Célia Sakurai. Quem é você? Bom, em primeiro lugar, meu nome é Célia Sakurai e eu sou uma pessoa que... Eu nasci em São Paulo, fui criada em Pinheiros e talvez eu tenha uma trajetória um pouquinho diferente, vamos dizer, de outras famílias japonesas, de origem japonesa aqui no Brasil, porque, desde sempre, o meu pai me criou como sendo brasileira. Ele sempre insistiu nesse ponto de que você é nascida no Brasil, no caso eu e a minha irmã, e vocês são brasileiras, não é? Então, a minha experiência com o Japão é uma experiência vinda a partir da minha avó materna e, inclusive, o conhecimento que eu tenho da língua japonesa é uma linguagem absolutamente infantil e é uma linguagem coloquial, porque, desde sempre, nós sempre falamos português em casa. Então, diferente de tantas outras famílias japonesas, eu nunca falei japonês em casa, quer dizer, a minha língua nativa, a minha língua primeira sempre foi português, porque o meu pai sempre achou que a gente tinha que saber português, porque nós estamos morando no Brasil. E isso decorre, eu vou contar um pouquinho da história do meu pai, que ele veio aos 10 anos do Japão, ou seja, ele já tinha frequentado alguns anos da escola e chegou aqui e se matriculou, foi matriculado num grupo escolar. Então, você imagina um meninão de 10 anos, grandão, junto com umas crianças menores. Então, naquela época não se falava, mas era bullying total, não é? Quer dizer, ele não sabia falar português, então ele sofreu muito. Isso daí foi praticamente um problema, assim, que perdurou a vida toda dele, porque ele achava que ele tinha que se falar português. Então, eu me lembro, assim, perfeitamente, essa é uma memória que eu tenho da minha infância, do meu pai pegando o jornal Estado de São Paulo, pegando os editoriais e falando para a gente, desde que eu tinha uns 10, 11 anos, vocês têm que ler o jornal. E aí, várias vezes eu pegava o meu pai com o dicionário do lado para tentar entender o que de fato estava escrito ali. Então, quer dizer, quem sou eu é um pouquinho de decorrência disso tudo, não é? E, ao mesmo tempo, olha, só para falar, eu tinha a minha infância, o meu japonês é a conversa que eu tinha com a minha avó, com a minha mãe, e aos 15 anos, só para a gente se localizar, eu declamava a Dante Alighieri em italiano, então eu sabia mais italiano, mais inglês do que japonês propriamente. Então, eu só fui estudar japonês depois que eu tinha terminado a faculdade. Aí eu fui fazer um curso de japonês na Aliança Cultural Brasil-Japão, tudo, mas como se fosse praticamente uma língua estrangeira, mais familiar, obviamente, do que qualquer outra, mas, de fato, de fato, a gramática, o vocabulário, foi quando eu tinha 20 anos. Então, quer dizer, a minha experiência é um pouquinho essa, não é? E o quem eu sou tem muito a ver com tudo isso, não é? Quer dizer, eu acho que esse meu background de infância e adolescência tem muito a ver com isso que o meu pai incutiu na gente como sendo brasileira. E aí eu só fui me voltar para alguma coisa sobre o Japão quando eu já tinha terminado o meu mestrado na USP. O meu mestrado na USP não teve absolutamente nada a ver com o Japão. E aí eu fui introduzida num grupo de pesquisa que ia estudar imigração. E aí, obviamente, eu peguei imigração japonesa. Foi quando eu comecei a estudar isso, já foi em 1989, 90, quer dizer, eu já tinha terminado o mestrado, estava com 35 anos, assim, e aí que eu comecei a estudar o Japão, principalmente os japoneses aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Você falou uma coisa interessante, que falou que o teu estudo sobre os imigrantes te dá também um olhar sobre o que é o Japão. Então, vamos falar o que é o Japão? Obviamente, a gente vai entrar na história e tal, mas me dá um pouco a tua impressão do Japão. A minha impressão do Japão. Olha, eu digo que o conforto que eu sinto de ver o Japão como um país que é estrangeiro é o fato de que a minha vivência aqui no Brasil é completamente... mostra como o Japão é completamente diferente da nossa vivência aqui. Inclusive, agora, a campanha da fraternidade desse ano falando na diversidade, etc., no respeito à diversidade. O Japão... Na verdade, eu acho que o Japão tem um problema de crise de identidade, sabe? Por quê? Vamos voltar um pouquinho atrás. Porque eu acho que o Japão é um dos poucos países, vamos dizer, do mundo central, que tem uma história absolutamente sui gêneris. Sui gêneris por quê? Porque o Japão começa a aparecer no mundo, dentro da geopolítica internacional, a partir da metade do século XIX. Antes disso, o Japão era absolutamente desconhecido, não é? Dentro desse panorama... Do ocidente, não é? Então, esse fato do Japão aparecer para o mundo na metade do século XIX só, não é? Isso traz vários problemas que vêm à tona. Então, eu digo que o Japão tem crise de identidade hoje, não é? Porque, na verdade, os japoneses, na verdade, não sabem em que lado que estão. Isso eu estou falando do século XXI, não é? Porque são ocidentes, são oriente, é horrível usar esses termos, mas, de qualquer forma, vamos falar porque fica mais fácil da gente entender. Mas nós somos ocidentes, nós somos oriente, não é? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante para a gente levar em consideração sobre o Japão é um ponto que é fundamental para a gente entender a sociedade japonesa e os japoneses, que é essa divisão entre o que é o público e o que é o privado. Existe uma diferença, existe uma barreira, existe uma muralha entre o que é o público e o que é o privado. Então, a gente pode usar esses dois momentos para pensar, afinal de contas, o que é o Japão dentro e o que é o Japão para fora, não é? Hoje, o Japão para fora é isso que a gente já está cansado de ver, que não precisa repetir, não é? Sobre tecnologia, todas essas coisas mais modernas e avançadas, etc. Essa é a imagem que o Japão dá para o mundo, não é? Eu acho que todos nós somos unânimes em reconhecer que, ok. Agora, o que é o Japão lá dentro, não é? Esse que é o grande problema. O que é o Japão lá dentro? Então, o que é esse Japão para dentro? O Japão para dentro, embora a gente fale em alta tecnologia, de avanços, etc., no fundo, os japoneses são um povo extremamente regionalista, sabe? Quer dizer, a gente fala, não, no Brasil, sim, tem os nordestinos, tem os gaúchos, etc., mas não é a mesma coisa. Quer dizer, o peso do que é o regionalismo, é regionalismo mesmo, não é? Ele tem um peso muito grande. Eu vou só te dar um exemplo. Quando se viaja de Shinkansen ou Trembala, ele para em várias estações, em cada estação, mas pode ser uma estação do lado da outra, tem aqueles quiosques com as comidas típicas. Típicas. Então, você compra uma caixinha e ali tem as comidas daquele lugar, daquela estação. Na estação vizinha também tem a caixinha. Muda uma coisa ou outra, mas no momento em que você compra aquela caixinha, você fala, nossa, isso aqui é desta cidade. Quer dizer, tem um peso extremamente grande e, vamos dizer, entre o sul e o norte, a região de Tóquio e as outras regiões, a Tsukushima, por exemplo, que é o lugar lá do tsunami, etc., são regiões absolutamente diferentes e os japoneses fazem questão de manter essa identidade regional. E eu falando que, na minha experiência de estudar os imigrantes japoneses, eu vi, isso foi, olha, com os imigrantes depois da guerra, eu estava mexendo nos arquivos, e quando se coloca assim, qual é a província de origem do imigrante, ele coloca província X, cidade X. Então, o nome dessa cidade é superimportante para aquela pessoa. Então, quer dizer, isso daí já é em 1950, não é? Então, quer dizer, do século XIX, passado um século, esse tipo de coisa ainda persiste, persiste até hoje, essa questão do regionalismo. Será que não tem a ver com a história? Quer dizer, provavelmente tem, mas a história de ter os shogunatos, quer dizer, o Japão era todo dividido, com gente mandando em todos os lugares, e quem mandava aqui não mandava lá, e quem gostava daqui não gostava de lá. Não era mais ou menos assim? Claro que tem, claro que tem. Isso aí tem. É por isso que estou dizendo, essa identidade regional, ela persiste porque ela vem de lá de trás, no sentido de que o Japão é um país hoje altamente tecnologizado, vamos dizer, mas essa questão regional ainda vem lá de trás, não é? Então, ela persiste no sentido de que eu ainda sou parte daquele torrão natal, e isso daí, obviamente, tem a ver com o passado dos samurais, das lutas feudais, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, que os japoneses são um povo, e as elites japonesas são um povo que tem uma estratégia de projeto nacional que é extremamente importante. Então, embora haja todas essas identidades regionais, o Japão conseguiu, em pouquíssimas décadas, formar uma nação, quer dizer, criar uma ideia de nação. Então, vamos lá, na metade do século XIX é quando se fala, então, na Revolução Medi. Medi é o nome do imperador que tomou, vamos dizer, que ficou à frente do Japão naquela época. Voltando um pouquinho atrás, em três séculos, o Japão tinha se fechado, aí sim, de novo, com isso que eu estou dizendo, havia um projeto de nação para o Japão se fechar. Por quê? Fechar quer dizer o quê? O Japão se fechou para as, vamos dizer, para aquelas nações ocidentais, que, no século XVI, eram a Espanha, Portugal e a Holanda. Naquele momento, os portugueses chegaram através dos missionários, então, São Francisco Xavier pregou lá no Japão, foram os espanhóis também, e os holandeses que faziam negócios. Os líderes dos samurais naquela época, eles simplesmente tomaram uma decisão de que aquilo estava muito perigoso para o Japão, principalmente porque os ocidentais chegaram ao Japão com armas de fogo, que eram desconhecidas no Japão. Então, entre a espada e a arma de fogo, obviamente, os japoneses se sentiram melindrados. Então, houve um consenso entre os líderes samurais daquela época de que, não, acabou, esses ocidentais não vão ficar aqui no Japão. E houve expulsão, mas expulsão mesmo, desses japoneses, desses ocidentais, principalmente os portugueses. Então, somente uma cidadezinha na região de Nagasaki ficou aberta para o comércio, mas era uma coisa irrisória. Posso só fazer um parênteses? Eu sempre achei interessante, a China também teve um processo parecido, de se fechar para o Ocidente, o Japão também, e quando eu estava lendo alguma coisa para a gente poder conversar, que é uma coisa que nunca tinha me ocorrido, o Japão se fechou depois de saber da experiência dos portugueses na América, da experiência dos espanhóis na América, saber que eles foram lá, entraram, destruíram tudo, tomaram e falaram, aqui não, aqui não quer. Eu achei, era uma coisa que primeiro eu achava, mas por que eles se fecharam, etc., agora eu acho que faz um sentido absurdo isso. Eu fico pensando se os nativos brasileiros ou se os nativos latino-americanos tivessem tomado a mesma atitude, o que seria hoje? O que seria hoje? Seria uma outra história, com toda certeza. Então não foi um absurdo, não é um absurdo ter se fechado naquele momento. Eles estavam protegendo a civilização deles. Exatamente. Exatamente. E é o auge do Império Português, quer dizer, século XVI. Então é muito curioso, porque em Okinawa, que é uma das ilhas ali do Japão, tem tapioca. Eu levei um susto quando eu cheguei em Okinawa, que tinha tapioca. Aí depois você vai pensando, pensando, gente, isso daí é decorrência dessa presença portuguesa no século XVI. E, bom, tem várias coisas a respeito desses portugueses ali no Japão, mas aí que está, de novo, como é que há uma construção dessa expulsão dos portugueses do Japão. Então, hoje, até hoje, tem a história dos 15 mártires cristãos, japoneses, que foram trucidados pelos japoneses. Aquele filme, O Silêncio, dessa época, que fala sobre essa questão de como é que os japoneses usam essa expulsão dos portugueses e tiram vantagem disso. Então, quer dizer, expulsaram, foram cruéis, mas, ao mesmo tempo, criaram 15 mártires, os 15 santos japoneses. Então, quer dizer, você tem sempre os dois lados aí para se pensar sobre essas questões. só para dar um parênteses, esse romancista, o Susa Kendo, ele tem um romance que é muito interessante, que se chamou Samurai, que fala sobre alguns cristãos, um cristão que saiu do Japão e faz uma viagem, atravessa o mundo, passa pelo México, depois vai para a Europa para conhecer o Papa. Entende? Quer dizer, é uma saga muito interessante, só que quando ele chega lá, em Roma, é uma decepção, porque ele é tratado que nem os macacos aqui da América Latina, que nem os índios, não é? Era o exótico, não é? E foi uma decepção, porque ele achava que, nossa, pelo fato de ser cristão, etc., não tem nada disso. Então, só para ver como é que o mundo naquela época também tinha essa, essa tendência à, bom, aquilo que é exótico então fica para fora, não é? Então, para se defender desse tipo de coisa, o Japão se fechou. Agora, se fechou tendo, obviamente, um imperador que era igual a rainha da Inglaterra, era simbólico, não é? O papel desse imperador, mas no momento em que o Japão se abre para o Ocidente, e essa é uma história que eu acho que é importante também, porque, da mesma forma que se fechou, o Japão resolveu se abrir. Ele foi obrigado, na verdade, não é isso? Foi obrigado a se abrir por essa história dos canhões, dos ingleses, dos americanos que ameaçaram bombardear a cidade se não abrisse. Isso é verdadeiro, não? Não, isso é verdadeiro. Agora, qual foi a estratégia? De novo, havia a construção de um projeto nacional com essa abertura. Se houve uma ideia de um projeto nacional com o fechamento no século XVII, no século XIX, o que acontece? Acontece que os japoneses resolveram se abrir e se abrir de uma maneira absolutamente selvagem, vamos dizer, fazendo guerra contra a China, contra a Índia, contra a Rússia. Por quê? Porque se os japoneses, então, no pensamento deles, eles não se abrissem, eles iam ser humidos pelas potências ocidentais. Então, não iriam, não queriam repetir a experiência da Índia, por exemplo, para ficar sob o domínio inglês. Então, para se manter independente, na medida do possível, mas pelo menos independente politicamente, o Japão empreendeu um processo absolutamente selvagem mesmo, no sentido de, bom, nós não somos capitalistas, mas nós nos tornaremos capitalistas rapidamente. Então, o investimento nas indústrias de base, a siderurgia japonesa, desde aquela época, a indústria naval, desde aquela época, e até hoje, são exemplos de como que houve um investimento maciço para que o Japão se tornasse um país capitalista e dos bons, vamos dizer, dos bons no sentido de que, bom, nós somos concorrentes à altura, naquela época da Inglaterra, da França, um pouquinho mais tarde dos Estados Unidos, mas nós temos que nos colocar ombro a ombro, não é? Então, é isso que eu digo, tem esse projeto de estratégia mesmo, de projeto nacional, estratégico, pensado, muito bem pensado, porque senão as coisas não iam dar certo. então os japoneses não queriam ser que nem os países da África ou da Inglaterra, como os outros países da Ásia, não é? Então, para se manter independente, se voltaram para realmente fazer esse desenvolvimento, se modernizar rapidamente. depois isso na segunda metade do século XIX, que você está colocando. A partir da metade do século XIX até o início do século XX, vamos dizer, é esse período mais acelerado desse processo de modernização. E aí teve a Primeira Guerra, o Japão participou disso de alguma maneira, não é? É, participou meio de lado, mas participou. meio de lado, mas participou. Mas, de novo, do lado da Alemanha. Alemanha. É porque o espelho do Japão nesse período de modernização foi a Alemanha. Praticamente, quer dizer, a Constituição japonesa, ela é praticamente uma, vamos dizer, uma cópia, não, mas ela está muito espelhada na experiência da Constituição alemã, que naquela época também tinha acabado de se unificar, não é? Então, você tem todo um movimento no mundo que estava, as peças de xadrez estavam se movimentando. Então, essa metade do século XIX até o início do século XX é um movimento de todas essas nações em torno de alguns objetivos comuns, e no caso do Japão era realmente se aparecer como sendo alguma potência naquela Ásia Oriental. Então, tanto que o Japão empreende uma guerra contra a China, contra o Império Russo e vence, não é? E vence e ao vencer o Japão então se fixa como o vencedor nas ilhas de Taiwan e lá na Manchúria. Então, quer dizer, vai começando a se entranhar no continente asiático de uma forma muito simples e um pouquinho mais tarde, em 1910, o Japão entra na Coreia e se fixa na Coreia. Então, mas na verdade, o que você, a gente pode depreender de tudo isso? É a primeira vez que o Japão de fato entra em contato com outras civilizações, com outras culturas, porque até a metade do século XIX era absolutamente desconhecido. Então, falar em China era falar numa China que era do século VI que levou o budismo, que levou a língua, os caracteres. a cerâmica, a cerâmica coreana que foi levada, mas a ideia do que é uma Coreia, do que é a China, do que é a Taiwan, era absolutamente desconhecido e várias, muitas famílias japonesas foram levadas para esses territórios para colonizar esses lugares. Então, os coreanos no passado falavam japonês perfeitamente, não é? Por quê? Porque tinham sido colonizados, até o final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia era do Japão, não é? Então, tem toda uma história aí e é da mesma forma, os japoneses saíram do Japão e vieram aqui para o Brasil, foram para os Estados Unidos, quer dizer, houve um movimento de imigração também e os relatos que eu tenho dos primeiros imigrantes aqui no Brasil era, assim, de uma perplexidade total, não é? Porque são vários casos de gente falando que nunca tinham visto uma pessoa preta, não é? No momento em que o navio passou pela África, nossa, o que é isso? E da mesma forma aqui no Brasil também, o que é isso? Então, essa ideia de que, então, vamos dizer, nós temos um Japão hoje, no século XXI, cosmopolita, aberto, renovador, mas, ao mesmo tempo, lá dentro, as coisas são diferentes, em decorrência de todo um processo histórico que vem já, desde sempre, mas que é marcado no início do século XVII, metade do século XIX, da metade do século XIX, e a partir de 1945, com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos voltar para o começo do século XX, que é, a Primeira Guerra, ele apoia a Alemanha, mas não participa diretamente da guerra, etc., mas é derrotado junto, vamos dizer assim. Derrotado junto. de alguma maneira, foi derrotado junto com a Alemanha, a Alemanha tomou aquele caminho do Hitler, e logo depois, e o Japão, como ficou depois da guerra, ou de novo, se aliou lá na frente com a Alemanha, no eixo, o eixo já existia, antes, ele continuou o eixo, depois com a Itália, e que foi culminar ali com a Segunda Guerra. Esse período, e também uma coisa, tem muita gente que fala da violência, a Coreia tem muito ressentimento com o Japão e a China também, principalmente essa parte da Manchúria ali, com o Japão, da violência da ocupação japonesa, que não foi, que era uma ocupação de assassinar todas as pessoas, crianças, etc., que tinha uma violência. Eu não sei se é verdade ou não, estou sempre colocando o que as pessoas colocam, você me diga o quanto está errado. E isso ficou um pouco marcado, acho que até hoje existe uma ficha importante. Pois é, eu queria voltar um pouquinho atrás, antes de entrar nessa questão da Segunda Guerra, porque, na verdade, essa proximidade do Japão com o Império Russo levou alguns pensadores japoneses a criar um partido socialista no Japão, a criar um partido comunista no Japão. Só que esses dois partidos que estavam fora daquilo que era o esperado da conduta japonesa, porque ia ser a tendência de se pensar em movimentos de massa. E esses movimentos, e o Japão tinha todas as condições para que esses dois partidos tivessem uma ascendência sobre a população, porque a população estava empobrecida, estava sendo altamente explorada, tudo, mas as elites do período MEI simplesmente sufocaram qualquer tentativa de explosão desses partidos, tanto socialista como comunista. Mas era assim, era percepção individual até. Então, era tentar sufocar esses movimentos, porque o que acontece? Havia movimento sindical, sim, porque no momento em que o Japão começa a se modernizar, foram criadas essas indústrias, havia sindicatos, óbvio, e esses sindicatos simplesmente fomos sufocados. Quer dizer, houve greve, inclusive tem um parênteses aí para fazer, que a primeira greve que houve no Japão foi empreendida por mulheres, por operárias de indústria têxtil. Claro, foram massacradas, tudo, mas, de qualquer forma, todos esses movimentos que iam contra o mainstream, quer dizer, vamos dizer, a coluna vertebral daquilo que se pensava do projeto de Japão, eles foram simplesmente abafados, não é? E isso aconteceu também durante a Primeira Guerra Mundial e foi crescendo até chegar na explosão da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a tendência era vamos criar uma sociedade onde todos sejam obedientes, leais, e aí, de novo, então, vem a figura do imperador. então, somos todos leais, filhos desse imperador. Então, tem todo um discurso para tentar reunir toda a população em torno de um ideal simbolizado por esse imperador, não é? E esse imperador, então, é aquele que edita as ordens. Então, o imperador bem no sentido bem simbólico mesmo, de que, bom, somos a elite que quer transformar o Japão em um país desenvolvido, moderno, que concorre com as grandes potências europeias, os Estados Unidos. Então, tem todo um movimento de canalizar as coisas para esse lado. E aí, durante a década de 1920, então, depois da Primeira Guerra Mundial, a tendência ao militarismo cada vez maior. não é? Então, as eleições eram eleições, não é? Houve um período de dez, de cinco, seis anos que se chama Democracia Taisho. Taisho é o imperador que substitui o Meiji. Então, nesse mesmo contexto da Primeira Guerra Mundial, quando o Japão, então, obviamente, teve contato com outros países, houve uma eleição democrática e as pessoas que chegaram ao poder eram pessoas com a cabeça mais aberta, com a cabeça voltada e tentando colocar o Japão dentro de um processo democrático. Só que eles também foram banidos, não é? Quer dizer, houve realmente movimentos ali para afastar todas essas pessoas com a cabeça um pouquinho mais aberta, aberta no sentido de democratizar o país e transformar o Japão em um país absolutamente militarista, não é? Quer dizer, essa tendência do militarismo foi até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, é isso que se fala. Agora, toda essa questão do Japão na Ásia Oriental, principalmente, mas no Sudeste Asiático, tem também, de novo, um projeto elaborado pelas cabeças pensantes militaristas, nacionalistas japoneses, de se formar um grande conglomerado dos países da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático em torno do Japão. Quer dizer, o projeto japonês para empreender e se colocar na Segunda Guerra Mundial era não só barrar as tentativas dos países ocidentais de se dominarem no mundo, vamos dizer, mas, então, a contrapartida japonesa era aliar todos aqueles países, sobretudo, a China, a Indonésia, as Filipinas, etc., para formar um grande conglomerado dos países asiáticos contra as potências ocidentais. Sim, por algum período, sim, eles foram bem-sucedidos, conseguiram conquistar vários territórios, etc., e depois foram arrasados. Tem que lembrar também que existiam pedaços do Japão, por exemplo, Pearl Harbor, ali, pedaços, não, Pearl Harbor não no Japão, mas pedaços do Japão que eram dominados por estrangeiros, está certo? E o ataque a Pearl Harbor é um pouco dizer, olha, não queremos, não é isso? Exatamente, exatamente. Até aqui tudo bem, daqui para lá vamos conversar. Agora, tem uma coisa muito interessante, porque antes do início da Segunda Guerra, já no final do século XIX, o Japão começa a fazer esse movimento de levar a população para, como eu falei, para a Coreia, para a Manchúria, mas também havia a presença de emigrantes japoneses que são aquilo que a gente chama hoje de decassegue, mas decassegue quer dizer, o trabalhador temporário no Havaí. Então, já em 1870, tem vários jovens solteiros que vão trabalhar no Havaí para, nas plantações de cana-de-açúcar. Naquela mesma época também, há uma construção de uma ferrovia, por exemplo, lá nas Filipinas. Então, o Japão levou o seu know-how de construção de ferrovia, porque já estava desenvolvendo lá no território japonês, para, então, formar uma companhia para construir uma ferrovia nas Filipinas. Então, quer dizer, aos pouquinhos e pouquinhos, como a gente fala assim na gíria aqui no Brasil, vai comendo pelas beiradas. Então, estavam começando a comer pelas beiradas e se colocar em pontos talvez estratégicos antes do início da Segunda Guerra. quer dizer, não dá para falar chegaram e foram tomando territórios, não é isso, quer dizer, foram colocando os pezinhos antes, mostrando, nós existimos, não é? E o fato de nós existirmos mostra um pouquinho nesse movimento que é o do Japão na Segunda Guerra. Mas dentro desse projeto de se formar um grande conglomerado de países asiáticos. Um império coordenado, liderado pelo Japão, um império asiático liderado pelo Japão. Tem uma coisa que me intriga é a Alemanha se rendeu antes do Japão, né? Por que o Japão, obviamente já sabia que a Alemanha tinha se rendido, tinha sido, por que o Japão quis continuar na Segunda Guerra? Qual que é a ideia, assim? Porque a Alemanha já tinha sido destruída, aniquilada, já estava tudo... Por que que o Japão continuou? Existe algum estudo sobre isso, algumas hipóteses? Me parece tão maluco, assim, né? A Itália já tinha ido, a Alemanha tinha ido, só sobrou o Japão. Só sobrou o Japão. Olha, o que se coloca, e também eu não tenho certeza se é só isso, não é? Mas essa questão da lealdade que eu falei lá atrás, não é? Essa questão da obediência. então, o fato de se render é um problema que vai na veia da maneira como os japoneses se enxergavam e talvez ainda se enxerguem, não é? Quer dizer, são parênteses, não é? Da mesma forma que hoje a gente está vivendo essa pandemia, toda essa questão do distanciamento, os japoneses são altamente obedientes, falam que é para ficar em casa, ficam em casa. Então, isso também talvez tenha a ver com essa, no passado, com essa questão do final da Segunda Guerra. Quer dizer, enquanto o imperador não se rendeu, o Japão não se rendeu. Por quê? Porque essa estrutura hierárquica mesmo é uma hierarquia de poder que vai de cima para baixo e que percorre toda a sociedade japonesa e por isso que eu acho que é muito interessante você falar numa coluna dorsal, mas existe sim, não é? Por causa do Japão, uma coluna dorsal pensante, não é? Estratégicamente e que, na verdade, eu acho que no final da Segunda Guerra foi uma questão que teimosia mesmo. Quer dizer, eu acho que, na minha opinião, foi meio burrice, não é? Se manter. Agora, o argumento para se manter a guerra foi justamente essa questão. Enquanto o imperador não abaixar a cabeça, então nós, povo japonês, não nos renderemos. Talvez tenha também aquela ideia de que os líderes japoneses, os shoguns, os samurais, etc., quando eles perdiam uma guerra, eles se matavam, eles não deixavam nem o outro ganhar, não dava a ideia, o prazer do outro ganhar, exatamente, eu me mato, como é você, não. Mais ou menos isso. Tem a ver um pouco com honra, tem a ver um pouco com honra e tal, eu não serei desonrado, estou derrotado, mas não serei desonrado. Talvez se explique um pouco isso, mas não sei. É, eu acho que, se a gente for pensar do ponto de vista de como é que a sociedade japonesa se via naquela época, eu acho que é bem plausível, sabe? Agora, obviamente, deve ter, aí eu desconheço, mas deve ter objetivos estratégicos, militares, para manter essa guerra até o final, não é? Mas não foi fácil, não é? Não foi fácil porque essa questão da honra nacional já vinha sendo mantida ou tentada sendo mantida há décadas antes do final da Segunda Guerra. Tanto a verdade que a ocupação americana, logo depois da Segunda Guerra, foi assim uma coisa humilhante para os japoneses, quer dizer, a presença dos americanos ali naqueles finais, no final da Segunda Guerra, foi absolutamente humilhante. Tanto a verdade que pouco se fala sobre isso, não é? Porque é uma questão que foi sentida tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista das pessoas, do povo japonês sendo mandado por uns americanos, não é? Porque no folclore japonês existe uma questão que eu acho que é muito interessante de que o Japão sempre se vangloriou de nunca ter sido invadido por ninguém. E é verdade, quer dizer, o Japão, por isso que eu acho essa dificuldade do Japão ter contato com outras culturas, porque o Japão nunca foi invadido por nenhum povo. Então, no século XIII, os mongóis, na época do Gengis Khan, no caso, era o Kublai Khan, tentando invadir o Japão, que era fácil, mas aí tem toda uma história que eu também não sei se é verdadeira, mas essa é a história contada, de que os mongóis estavam praticamente dentro do território japonês quando houve um maremoto e todas as naus mongóis foram afundadas por esse maremoto. Então, está vendo? Então, esse Kaze, que é o vento. quando se fala houve o vento que acabou com os mongóis, na mesma forma, você tem os Kamikaze. Então, Kaze, a mesma coisa. Kami é Deus, Deus-vento. Então, os Kamikazes no final da Segunda Guerra. sempre essa ideia de que, bom, o vento impedindo alguma coisa. talvez, da mesma forma, o avião se jogava em cima do navio, quer dizer, simbolicamente, é esse vento que está abarrando alguma coisa ruim para nós. Entende? Eu acho que o Japão é muito interessante para se trabalhar por causa dessas simbologias. Você pega coisas do passado e traz para o presente e vê como é que isso aí encaixa. E foi encaixado de forma brilhante por essas pessoas que estavam pensando nesse projeto nacional. Depois que foi arrasado com as bombas atômicas, que é inimaginável para nós o que isso significa emocionalmente para o país e tal, um negócio poderoso. Nunca mais aconteceu, nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois, só aconteceu lá duas vezes no Japão. Deve ter marcas emocionais que a gente não consegue imaginar, mas os Estados Unidos, acho que inteligentemente, posso chamar assim, tanto na Alemanha quanto no Japão, eles financiaram o progresso e o bem-estar dos dois países como uma maneira talvez de evitar outro tipo de pensamento de pensamento que não o capitalismo americano e tal. E são dois países hoje que são a Alemanha a potência na Europa, o Japão até pouco tempo atrás era a segunda economia, a China voltou a ser forte e a terceira hoje, mas de qualquer maneira o Japão é uma potência asiática também e hoje parece que se distancia mais dos Estados Unidos do que já foi, do que já teve próximo. Conta um pouquinho então, desde a bomba o que isso significou, o que as pessoas, os japoneses falam sobre isso e também esse processo de desenvolvimento econômico hipercapitalista e o Japão de hoje que está estagnado com a economia estagnada há um tempão e tal e que mesmo assim continua uma potência. Eu estive lá, eu quero só fazer um parênteses, eu estive lá, eu tenho uma admiração absurda pelo Japão porque naquele lugar pequenininho com gente igual ao Brasil, mais ou menos a mesma quantidade de gente que o Brasil, as pessoas conseguem fazer as coisas, inclusive eu sempre falo isso, se não for para seguir regra não dá para viver no Japão, ou todo mundo segue regra ou fica inabitável, é por isso que todo mundo segue regra, porque senão não dá para viver, é uma bagunça, seria uma loucura, aquela quantidade de gente naquele pedaço de terra seria uma loucura, então assim, acho que é uma obrigação, ou é assim ou não existe o Japão, essa é a minha sensação. Exatamente, eu também concordo, concordo, concordo. De qualquer maneira eu tenho uma admiração enorme pela capacidade que as pessoas têm, que os japoneses tiveram, de estar juntos naquele pedaço e de uma maneira muito bem sucedida. Mas então, voltando, esquece a minha opinião que ela não é importante, mas voltando a isso, vamos falar um pouquinho então das bombas até agora. tudo bem. Olha, as bombas, obviamente, sem comentários, eu acho que sem comentários. Agora, para o povo japonês, aquilo foi o auge da humilhação, quer dizer, talvez menor do que a rendição do imperador, porque o fato do imperador japonês ter se rendido aos americanos foi a gota d'água daquilo que poderia ser o orgulho nacional. As bombas atômicas foram realmente um marco, obviamente, não tem nem como falar sobre isso. Agora, se a gente pensar um pouquinho, um pouquinho adiante desse período da ocupação americana no Japão, começou a Guerra da Coreia logo em seguida. Então, qual que foi a estratégia do Japão? Ao invés de falar, não, vamos baixar a cabeça para esses norte-americanos, eles se alinharam aos americanos, não é? Quer dizer, uma das grandes razões para o boom econômico japonês dali em diante foi justamente essa aliança que o Japão fez com os Estados Unidos na Guerra da Coreia, porque foi quando, então, os Estados Unidos passaram know-how de armamento, de armas, armas não, mas de como se fazem as coisas, não é? Então, talvez, na minha opinião, o germe de todo esse boom econômico começou, eu acho que na Guerra da Coreia, com a Guerra da Coreia. Agora, a gente tem, você conhece o Japão, você sabe como é que o japonês é até meio, vamos dizer, exagerado no cumprimento de tarefas, não é? Então, o que foi a restauração de um país absolutamente acabado, não é? Com o final da guerra, quer dizer, todas as cidades estavam bombardeadas, não tinha economia nenhuma. Agora, houve, vamos dizer, usar uma expressão contemporânea, que houve uma força-tarefa para que, então, todos se empenhassem para que o Japão se reerguesse. E isso daí não é nenhum exagero, não é? Porque havia tudo realmente uma maneira de colocar cada pessoa, cada cidadão japonês, para trabalhar para que o Japão, então, se reerguesse. E foi uma tragédia porque, com o final da Segunda Guerra, seis milhões de pessoas, então, isso a gente está falando em 1945, seis milhões de japoneses que estavam nesses territórios que eu falei anteriormente, na Coreia, na Manchúria, nas Filipinas, etc., voltaram para o Japão. E aí, como é que você faz? Já tinha uma população, ok, ela tinha sido dizimada, etc., mas eram seis milhões de pessoas a mais para tentar reconstruir esse país. Então, houve, sim, movimentos alguns de emigração de novo, então, tem um movimento relativamente importante de emigração para os Estados Unidos, para o Brasil também, não é? Não muito mais houve emigração para o Brasil, para outras partes do mundo, para tentar levar essa população para fora. Agora, depois disso, então, tem as Olimpíadas do Japão, em Tóquio. Foi a maneira, o quê? simbólica de mostrar, nós estamos vivos, está vendo do que nós fomos capazes de fazer em 20 anos, o que nós estamos, então, inaugurando aqui para que o mundo veja o que é o Japão depois dessa guerra. Então, a história do trem-bala, que ele foi inaugurado exatamente na época das Olimpíadas. Então, quer dizer, tem todo um movimento simbólico de restauração do orgulho nacional, vamos dizer, de tentativa de reerguer o Japão e transformá-lo de novo num país capitalista. Agora, vamos e venhamos, não é? Quer dizer, a gente tem todo um movimento de indústrias, vamos dizer, de tecnologia, indústria automobilística, você tem a indústria das telecomunicações, você tem a indústria de TV, rádios, então, obviamente, a Sony é um exemplo de tudo isso, os carros japoneses. Agora, todo esse movimento tem um passado que eu acho que é bem interessante, porque todos eles, aqui o Morita da Sony, o Honda, da Honda, dos carros, todos eles eram pequenos artesãos que foram crescendo, mas foram crescendo com o sentido de ter ajuda, trabalho, praticamente, com um salário irrisório, mas naquela intenção de vamos fazer esse país crescer. Então, nós vamos crescer, mas não tanto no sentido do enriquecimento individual, mas na tentativa de um enriquecimento coletivo, que é uma coisa interessante também, que no Japão você não sabe, não tem um Rockefeller, você não tem grandes fortunas individuais, mas você tem grupos, não é? Da mesma forma que na época do século XIX, os grupos Mitsubishi, Mitsui, nasceram nessa época, então, até hoje, sim, não é? Então, quer dizer, é toda a ideia de que tem um coletivo, e isso, como você bem ressaltou, é um país com uma população imensa, não é? E que tem que dar de comer, vestir e habitar, não é? Então, dar moradia para todas essas pessoas. Então, essa ideia do coletivo é uma coisa extremamente importante para se ressaltar sobre o Japão. Queria dar um outro exemplo quando eu estive lá, que para um brasileiro parece absurdo, mas é corretíssimo, ali quando está o vermelho para pedestre, mesmo que não tenha carro em nenhuma, pode ser a hora de madrugada, a vermelho para pedestre, não tem carro, ninguém passa, ninguém atravessa a rua. Você acha esquisito, porque você fala, mas não tem carro, não está vindo nem de lá, nem de cá, ninguém atravessa, só quando dá o verde as pessoas atravessam. É chocante por um lado, por outro lado você fala, é assim, é a regra, nós concordamos que seria assim, a gente tem que fazer assim. Parece um pouco simples, mas aqui no Brasil isso seria quase impossível de acontecer. Quase impossível, não precisa nem ser, só ver aqui na Avenida Paulista o que acontece, mas é isso que eu acho que é interessante e é isso que eu falo, essa questão do coletivo tem um peso extremamente importante para os japoneses e porque também se você pensar um pouco, quando eu era criança havia tudo uma fala, japonês é tudo igual, se você levar isso para uma outra esfera, você conhece o Japão, você sabe, você vê todas as pessoas com um tipo praticamente idêntico, é tudo igual, você chega no Japão, é igual mesmo, os homens com aqueles ternos escuros, a camisa branca, o paletó, a gramada. Os jovens não, os jovens não, os jovens são muito diversos. É assim, os jovens não. Mas os muito jovens, os muito jovens. Aí sim, mas isso você vê que é uma realidade das grandes cidades, porque se você percorrer as cidades mais do interior, não é bem assim. Quer dizer, aqueles jovens, os noiros, ovo de cabelo azul, verde, amarelo, isso é uma coisa bem restrita, não é? Mas, de qualquer forma, existe, claro que existe, mas é uma transgressão. Mas é uma transgressão tão pequena, quer dizer, é só na aparência, porque é uma coisa interessante, que você vê os japoneses com um comportamento que é muito parecido de um com o outro, não é? Porque você tem os grupos, não é? Então, tem o grupo do trabalho, o grupo do esporte, o grupo que faz alguma atividade cultural, mas são grupos que pouco se falam entre eles, mas você fazendo parte desse grupo, você é realmente visto como sendo daquele grupo e você tem, então, a sua etiqueta na testa, não é? E, da mesma forma, os jovens com aquele cabelo verde, roxo, está ali a etiqueta, não é? Eu sou o jovem, não é? É a mesma coisa. Não sei se você conheceu, mas em certos bairros, tem a Yakuza, que é a máfia japonesa, e todo mundo sabe que aquela criatura ali é da máfia, e tudo bem, sabe? Ele faz parte daquele grupo, não é? Isso é superinteressante, porque isso é muito próprio, não é? Da maneira como os japoneses se comportam, não é? Então, você tem um comportamento X, não é? Dentro daquele, daquela esfera em que você vive, não é? Então, da mesma forma, quer dizer, você vê, por exemplo, eu acho que não sei se você teve oportunidade, mas é muito interessante, eu vou contar dois casos. Quando chega meia-noite, que é a hora que o metrô fecha, as estações de metrô, nas estações, nas portas das estações de metrô, tem filas de táxis, não é? Para receber os bêbados, então, são os bêbados, mas são os bêbados, não aqueles que, não é que nem aqui no Brasil, são os bêbados com terno, gravata, que foram beber num barzinho japonês, só os homens do escritório ou com um chefe, então, que vai se divertir, bebe demais, então perde o horário do metrô. Mas é aquele grupo, não é que, ah, o fulano daqui, de lá, que é uma coisa que, obviamente, acontece que, se você for convidado para ir na casa de algum japonês, é uma honra, assim, que você não pode nem imaginar, porque o japonês nunca vai chegar para você e falar assim, ah, é o batizado do meu filho, aniversário da minha prima, vai, passa lá, a gente, você vai conhecer a família, isso não existe, não é? Nunca, nunca existe. Então, se você for, de algum jeito, convidado para participar de alguma coisa na família, isso é uma honra, assim, e é completamente fora do comum, não é? Então, quer dizer, tem essa, tem essas, esses comportamentos, como o do bêbado, do fim do metrô, não é? do horário do metrô, e uma coisa que você estava falando dos jovens, eu me lembrei, eu passei um ano novo em Kyoto, então, eu fiz questão, falei, não, eu vou na cidade mais, né, vamos dizer, tradicional, japonesa, para ver como é que é o ano novo, a passagem do ano novo nessa cidade. Fui, porque eu sei que os templos budistas, eles tocam o sino 109 vezes, porque parece que são 109 os pecados do homem, então, toca-se o sino para cada um dos pecados que os homens comem. Só 109? Só 109. É, tá bom, sim, então. Aí, o que aconteceu? Isso é uma coisa, essa é uma experiência antropológica muito interessante, foi muito rico. Por quê? Porque eu cheguei no templo, eu fui ao meu filho, tinha uma fila imensa, 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 na frente do templo, e à medida que o sino ia batendo, as pessoas iam andando, e tem um incensário, quer dizer, existe o incenso, e se coloca três vezes o incenso, como faz parte do ritual budista, e depois as pessoas vão embora. Então, a fila ia andando, cada vez que as pessoas iam colocando esse incenso. Ponto. Parágrafo. Quem eram essas pessoas que estavam nessa fila? A pergunta, bom, eram jovens, muito jovens, sabe? Daqueles jovens, assim, dos 16 aos 25 anos, todos, todos, praticamente sem exceção. E eu fiquei surpresíssima, falei, gente, mas, está vendo? Quer dizer, são aqueles jovens com os cabelinhos tudo bonitinhos, com as roupas moderninhas, tudo, fazendo questão de passar o Réveillon, exatamente, colocando incenso no templo budista. Aí, era muito engraçado, porque acabava de colocar, aí, o lugar onde eu estava era, assim, uma espécie de um morro, aí, todos eles, com o celular, marcando festa. Então, a balada era pós-incenso, não é? Antes, tudo bem, todos comportadinhos, na fila, tal, e, depois, não é? liberou geral. Então, você vê como é que, o que é o Japão contemporâneo, não é? Quer dizer, embora esses jovens, todos moderninhos, tal, ainda continuam mantendo esse ritual, que é um ritual secular, está certo? E, no dia seguinte, é que as famílias, então, as pessoas mais velhas, vão para os templos e fazem, repetem o ritual. Mas, é muito interessante como é que você tem... Por isso que eu acho que o Japão, como eu falei no começo, tem um problema de identidade, afinal, quem que nós somos? Esses jovens, eu acho que, nessa situação, mostram muito bem o que é, afinal de contas, eu sou aquele que coloca o incenso no templo, como acontece há séculos no meu país, ou eu sou aquele jovem que vai na balada pós-ritual? Sabe como eu vejo? Sabe como eu vejo? Eu acho que o Japão é tudo isso e eu tenho uma admiração, de verdade, tenho uma admiração enorme, porque, ao mesmo tempo, tem toda esta retidão e tem um outro lado que é completamente maluco até, assim, então, então, eu acho, não sei, eu achei, eu adorei lá, eu fui com o meu filho também, meu filho mais novo e ele também tem adoração pelo Japão, eu adorei, eu gostaria de voltar muitas, é que é longe, né? Mas, assim, eu gostaria de voltar muitas vezes lá. Vamos, a gente está chegando, já demos uma hora de papo, ou seja, na verdade, tinha muita coisa para falar ainda, mas eu acho que já está, acho que a gente já passa um pouco do que a gente gostaria de passar para as pessoas. Eu sempre finalizo com a mesma pergunta e aqui você interpreta o nós, como nós, japoneses, nós humanos, nós, o que for, marciano, sei lá, mas, assim, quem somos nós para você? Olha, nós somos seres humanos com todas as suas veleidades, com suas características, com suas fraquezas e eu acho que existe, sim, não é? Alguns pontos que são universais, não é? Eu estava falando que durante essa pandemia eu reli Dostoiévski e aí, de repente, eu descobri, gente, quer dizer, Dostoiévski escreveu no século XIX numa Rússia absolutamente diferente do que é hoje e eu me vejo retratada por ele. Então, quer dizer, existem alguns, algumas, alguns pontos que nos fazem humanos, não é? Então, sobretudo, as nossas fraquezas, as nossas, as nossas dificuldades e hoje eu acho que o fato da gente estar vivendo essa pandemia mostra muito bem quais são as nossas dificuldades. Eu acho que esse período que a gente está vivendo hoje, 2020, não é? Do começo de 2021, é muito sintomático para a gente responder quem somos nós, não é? Nós somos essas pessoas que sim, dependendo de onde nós estivermos, nós podemos, vamos, falar, bom, tudo bem, tem que fazer distanciamento, mas a gente dá um jeitinho e cai fora e temos que fazer distanciamento, sim, nós vamos ficar quietinhos em casa, nós vamos obedecer, não vamos obedecer, quer dizer, essas, essas escolhas são escolhas que nós fazemos pessoalmente, não é? Agora, o fato de que nós temos a possibilidade de escolher e essa escolha é, é uma escolha que tem, tem consequências, isso nos traz essa, essa coisa que é linda, que é linda, que é o sentido de viver, não é? Quer dizer, o fato de eu poder escolher, de falar, vou, é A, B ou C, ou Z, que seja, verde, amarelo, branco, não é? O que significa tudo isso? É exatamente essa beleza de que eu tenho de poder estar lá, de poder escolher e de assumir, vamos dizer, aí sim, aí fica pesado, mas temos que assumir, mas esse fato de que a gente está aí, livre, né? E é uma coisa muito gostosa, porque eu acho que essa pandemia está me ensinando e mostrando exatamente essa questão das escolhas, e aí eu me sinto meio adolescente, porque quando a gente é adolescente, tem 15, 16 anos, você tem um mundo aberto na tua frente, você pode fazer a escolha que você quiser, e aí com consequências menores, mas enfim, você tem, pode fazer escolhas do jeito que você quiser, né? E eu sempre falo, adolescente é um ser assim, privilegiado, né? Eles não se sentem, sofrem muito, tudo, mas eu vejo, nossa, que delícia, né? Por quê? Porque tem essa possibilidade das escolhas, e aí hoje, em 2021, nós que já estamos mais assim, na população de risco da COVID, nós temos ainda oportunidade também, olha que delícia, né? De poder escolher, não é? Eu vou ficar em casa, eu vou para o supermercado, eu vou para a praia, eu vou obedecer, vou tomar vacina, não vou tomar vacina, quer dizer, de repente, nós somos seres humanos, tais como os bilhões que existem aqui nesse mundo, e que nós estamos diante de alguma coisa que me traz uma felicidade imensa, que é justamente isso, né? Ai, agora, depois que terminar eu for vacinada, eu vou fazer o que eu quiser, o que eu vou querer fazer, eu não sei, né? Mas, esse gostinho, né? De falar, o pós-pandemia, o que vai ser para mim, é uma delícia, por isso que eu sou super otimista nesse sentido. Que bom, que bom. Maravilha, muito, muito, muito obrigado. Tchau, 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 tchau.